Sem teu beijo O seu sorriso me cala O teu sorriso me tira do chão Quando perceber que eu sou você Logo vai entender que tudo tem o seu lugar Tempo pra viver, ondas sobre o mar Meu amor, você me faz sonhar Fecho os olhos Estou enamorada por ti Houve um anjo Marcou eu e você dentro de mim Fecho os olhos Estou enamorada por ti Houve um anjo Marcou eu e você dentro de mim Sem teu beijo faltam palavras Sem você é pura ilusão O teu olhar às vezes me cala O teu sorriso me tira do chão Quando perceber que eu sou você Logo vai entender que tudo tem o seu lugar Tempo pra viver, ondas sobre o mar Oh meu amor, você me faz sonhar Fecho os olhos Estou enamorada por ti Houve um anjo Marcou eu e você dentro de mim Fecho os olhos Estou enamorada por ti Estou enamorada por ti Houve um anjo Marcou eu e você dentro de mim Eu fecho os olhos Estou enamorada por ti Houve um anjo Marcou eu e você dentro de mim Meu amor Marcou eu e você dentro de mim Meu amor Marcou eu e você dentro de mim